Se torne já um sócio torcedor do esporte. A partir de R$ 40,00 mensais, o torcedor do Leão da Ilha garante vários benefícios como compra exclusiva de ingressos do setor social. 50%... É vermelho? Vermelho. É vermelho. Eu tava falando do sócio torcedor... Enquanto levantavam, não olhem lá. O Sandro Beirahit não vai nem querer saber de brincadeira. Nem saber de brincadeira. O Renan Fonsica vai lá, fala, olha, foi na bola. É Everton Senna, 5, expulso.